Combinar conservação ambiental, educação, esporte, lazer e turismo, requalificando e resgatando um espaço de grande interesse público. E tudo isso em meio a uma paisagem deslumbrante, natureza e muita água. Esta é a proposta para o novo espaço ambiental do Iraí. A represa do Iraí é uma das mais importantes para o abastecimento de água da região metropolitana de Curitiba. Distante cerca de 24 quilômetros da capital, faz parte da área de proteção ambiental do Rio Iraí, que abrange cinco municípios. Margeada pela histórica Estrada da Graciosa, esta é uma região de grande potencial turístico e demanda por serviços públicos e equipamentos de lazer. A área total do projeto faz parte do Parque Newton Freire Maia, junto a outras instituições. E é aqui, no Parque da Ciência, que começa a nossa visita ao futuro espaço ambiental. A revitalização do Parque da Ciência Newton Freire Maia, maior museu de ciência do Paraná e um dos maiores do país, terá impacto positivo na economia local e regional. Além de valorizar e dar novo impulso a um importante centro de educação e divulgação de ciência, com um novo estacionamento e diversas outras melhorias, lanchonete, paisagismo e renovação do mobiliário. Junto ao Parque da Ciência tem início também a ciclovia, que será inteiramente reformada. Contará com bicicletários onde as pessoas poderão guardar ou mesmo alugar bicicletas. Com um novo calçamento e vias separadas para ciclistas e pedestres, será um verdadeiro convite para a prática de esporte, lazer e contato com a natureza. Um caminho que leva direto até o setor Parque das Nascentes. Às margens da Represa do Iraí, os visitantes terão uma infraestrutura completa à disposição, estacionamento, praça e um espaço multiuso, com disponibilidade para restaurante e eventos. Passeios turísticos, ações de educação ambiental e um barco escola movido à eletricidade farão parte da experiência. E nos novos deck mirantes poderão aproveitar por inteiro a paisagem junto ao espelho d'água da Represa do Iraí, a ampla área de conservação ambiental e a imponência da Serra do Mar. Águas que inspiram, águas que ensinam, águas que encantam. Mais que um novo parque, um encontro com a natureza, com o conhecimento, com a qualidade de vida. Espaço Ambiental do Iraí. Uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, executado pelo Paraná Projetos. Espaço Ambiental do Iraí.